A Estrada Até Aqui A Estrada Arrombada Dentro De Você É A Marca Sangrenta De Caio Magia Tão Poderosa Vem Com Preço E No Momento Nós Não Sabemos Qual É Larga A Espada Quando Eu Toquei Naquela Espada Eu Soube Que Não Seria Detido Eu Tô Achando Que A Espada Tá Fazendo Outra Coisa Com Você E Do Tão Para Mente Eu Tô Estou Mente Eu Tô Estou Mente Você Tô E Sincerna Eu Tô Estou Mente Eu Tô Estou Mente Eu Tô Estou Mente E No! Abra os olhos, Tim E vamos uivar para a lua Agora